A FESTA Decorreu em Constância na segunda-feira, a seguir à Páscoa, a tradicional festa em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem. A festa, que coincide com o Dia do Conselho, começou cedo, com a visita às ruas floridas do Conselho, sempre acompanhadas pela banda filarmónica Montalvense, 24 de janeiro. A visita terminou no Arial, junto ao Rio, onde se aguardava pela chegada das cerca de 50 embarcações que fizeram parte da edição deste ano. Outro dos pontos altos da celebração foi a procissão que procorreu as ruas da Vila Poema e, claro, a benção das embarcações e viaturas. Após a chegada das embarcações, houve lugar à intervenção de António Matias, um dos principais responsáveis pela organização, que não resistiu a explicar um pouco da história desta festa. Como há mais de 200 anos se faz nesta terra, este dia da segunda-feira da Senhora da Boa Viagem é o dia em que Constância se veste de festa e recebe em festa os que aqui chegam, os que aqui vêm, que são amigos, que vêm do Tejo todo, desde Abrantes até ao Mar. E eu tenho dificuldade em falar aqui alguma coisa sem, se calhar por defeito profissional, por causa da minha formação na área da história, tenho sempre tendência em falar um pouco de história e peço-vos desculpa de o fazer novamente. Mas era para lembrar duas coisas. Em primeiro lugar, que esta festa não é uma festa de anteontem. É uma festa que vem dos meados do século XVIII, sem qualquer interrupção. E é uma história que, entendida, ela conta também muito da história da própria Vila de Constância, do Conselho de Constância e do Médio Tejo, dos tempos em que este sítio, como o Rossi da Brantes, como Tancos, como Valada, como a Ribeira de Santarém, eram portos importantes do transporte fluvial. E os marítimos fizeram, aqui, neste local, durante mais de 200 anos, sempre neste dia, a festa à sua protetora, à Senhora da Boa Viagem, neste tempo da Páscoa, um tempo de passagem, um tempo de renovação, um tempo de fim de ciclo, pedindo à Senhora que, agradecendo-lhe primeiro as graças recebidas durante o ano que terminava e pedindo-lhe proteção para o ano seguinte. Isto foi assim até aos meados do século passado e deixou de ser assim quando deixou de haver marítimos. Deixou de ser assim, mas passou a ser, de outra forma, a mesma festa. O que nós fazemos aqui hoje, desde 1992, aproveito para dizer que faz 25 anos, este figurino atual das festas, com a chegada das embarcações, é um retomar de uma velha tradição, de convidar, como os marítimos faziam, os amigos do Tejo todo, para se juntarem a nós, com as suas embarcações, agora também com as suas viaturas, para colherem as graças da Senhora da Boa Viagem para este novo ciclo que nos há de conduzir à próxima Páscoa. E na próxima Páscoa, cá estaremos outra vez. Já há quem venha à festa de Constância, trazido por iniciativa de alguém que se empenha em fazê-lo e alguém que já nasceu depois de nós termos começado a fazer a festa assim. Já estamos, portanto, na geração seguinte. O que significa que há de ser assim no futuro e nós continuaremos a ter festa enquanto aqui houver rios, enquanto aqui houver gente que gosta dos rios e enquanto Constância for, como sempre foi, um ponto de encontro. Já a Júlia Amorim, presidente da Câmara Municipal de Constância, começou por agradecer à EDP por mais uma vez ter ajudado a que o caudal do rio estivesse navegável, possibilitando assim que as embarcações pudessem fazer parte desta celebração. Quero agradecer de uma forma muito sentida a quem também é indispensável para que hoje possamos ter tantos barcos no rio e tantos barcos a conseguirem chegar à Constância. O agradecimento à EDP Produção. Todos sabemos que nem sempre temos assim o Zezer e o Tejo e permitam que, entre parênteses, diga, infelizmente, mas hoje temos que agradecer à EDP Produção. Agradecer também ao Regimento de Engenharia Nº 1, portanto à antiga Escola Prática de Engenharia, que sempre nos apoiou e que só com eles é possível nós conseguirmos trazer as embarcações desde o Cais de Tanques até aqui, porque, como sabéis, existem embarcações que vêm de muito longe e que, por Tejo, já não conseguiriam cá chegar. Depois, um agradecimento também a todos os municípios que fazem com que seja possível que venham até nós. Sabemos que existem algumas dificuldades, incluindo financeiras, porque hoje é dia de trabalho nos outros municípios. Muito obrigada a esses municípios, quer sejam câmaras municipais, quer juntas de freguesia e também aos particulares, que com esforço, mas com muita devoção, chegam até nós. Um agradecimento também aos bombeiros, não só aos bombeiros que acompanham e que dão segurança à vossa subida nos rios, mas um cumprimento aos nossos bombeiros voluntários de constância e na pessoa deles, na pessoa dessa associação, da nossa associação extensiva, todas as corporações de bombeiros que nos acompanham. E, posto isto, dizer-vos de uma forma muito curta, porque sei que hoje está muito calor, mas nós somos homens e mulheres rijos, como os homens e como as mulheres do Tejo e do Zezer, e, portanto, tanto aguentamos o calor como aguentamos a chuva, porque não podemos esquecer que, muitas vezes, temos apanhado muita chuva. Aquilo que eu vos quero dizer, em duas ou três frases simples, é dizer-vos que muito obrigada por conseguirmos manter esta tradição, esta tradição de voltarem a vir até Constância e, como dizia o Dr. António Matias Coelho, fazer com que a nossa festa seja uma festa, uma das maiores festas do Tejo, porque os rios continuam a ser uma mais-valia. Os rios já não são aquela fonte de riqueza que foi no passado, como faziam, que tinham a porjança de ser os nossos caminhos, de ser o transporte fluvial e que faziam enriquecer as terras, mas os rios continuam a ser a nossa força identitária, a força identitária de todos os municípios ribeirinhos. E os rios continuam a ser riqueza para todos nós. E nós temos que os tratar bem, nós continuamos a viver com eles e nós queremos que eles continuem a ser o nosso elo, o nosso fio condutor. E, por outro lado, também, porque a inconstância que o Zezer e o Tejo se encontram, que esta terra, todos os anos, seja um ponto de encontro, um ponto de encontro em que amigos se encontram, confraternizam, em que se encontram e, por isso mesmo, existem efetos, existem emoções. E, portanto, muito obrigado por nos ajudarem a viver com intensidade este dia.